Vamos lá então, Caio, que prazer poder falar com você, adorei sua entrevista, parabéns. Quando você falou sobre o fato dos evangélicos te abominarem desde o seu divórcio, eu lembrei de dois fatos recentes que me ocorreram. Eu te ouço muito e sou pastor de jovens numa igreja batista. Recomendei um vídeo a uma jovem estudante de psicologia e quando sua mãe, crente, a viu assistindo, ela disse dois pontos. Ixi, você tá assistindo esse cara? Ele adulterou. Parou, desliga, né? É. Também recomendei, se fosse ver o meu, eu ia ficar offline pro resto da minha vida. Desculpa, eu não entendi. Se fosse eu, eu ia estar offline pro resto da minha vida. Eu quem, ele? Eu, Braulio. Ah, tá, eu não confundi. Também recomendei... Entendeu o que você tava dizendo. É, também recomendei o vídeo seu sobre maturidade cristã no meu face. O irmão da igreja passou a me considerar literalmente um falso mestre só por ter postado seu vídeo. Ele disse que você não entrava na casa dele, que você é um lixo e tal. Percebi o quanto muitos evangélicos não parecem com Cristo. Julgam e inviabilizam pessoas. Não se enxergam, não entendem a graça. Pois quem tem um vislumbe da graça não age assim. É idioco. Caio, estou cansado de ser pastor evangélico. É aí que ele vem. Me sinto preso. Sinto que pregar o evangelho se tornou uma heresia na igreja. É muita auto-justificação, muita arrogância ignorante, como todas os são. Mas tenho família, Caio. E meu salário hoje vem da minha igreja. O que você faria? Eu fiz, né? O que eu faria, eu fiz. Eu fiz. Eu não tenho nada a provar. Está feito. A minha vida já contou essa história, mas sou eu. Eu não me ofereço e não digo a ninguém, façam como eu fiz. Eu deixei, sem ninguém, sem amparo, sem promessa, sem nada. Com todas as ofertas para me tornar pastor aqui, bispo ali, não sei o que é que lá, para mudar para os Estados Unidos, para assumir presidência de organizações cristãs, ou na Europa, em lugares diferentes. Eu não quis nada. Bom, essa ruptura é de uma pedagogia radical e a única coisa que eu aceitaria como vínculo é um vínculo terno. Que vínculo foi esse? Com a Catedral Presbiteriana do Rio, na qual eu me tornei membro. Eu já tinha sido pastor associado, pastor estilo honorário, durante anos. Me desliguei de tudo e me tornei um membro, por amor a meu pai, minha mãe e a história da nossa família. Mas totalmente desvinculado de qualquer que fosse a necessidade de prestar satisfação a qualquer que fosse o nível, instância ou criatura humana. E me dediquei exclusivamente àquilo que a vida inteira eu fiz com liberdade. Só que agora eu queria a mesma liberdade desvinculada. Porque durante muitos anos, muitos anos, os evangélicos não queriam nada com o evangelho. Mas na realidade eu me sentia ousado, porque eu ia, pregava aí pelo mundo inteiro. E eles que não queriam nada com o evangelho, o pessoal elogiava o evangelho que eu pregava e eles diziam, é o que eu creio. E era mentira. Conclusão, eu fiquei 30 anos ajudando a aprofundar o cinismo dessa comunidade que não queria, de fato, o evangelho. Tem a ver comigo a decisão que eu tomei? É a sua, meu irmão. A fé que tu tens, tem na pra ti mesmo. Eu não posso impor o que não está imposto e o que jamais seria. Cada um decida segundo a sua própria consciência e segundo a proporção da fé que Deus compartilhou com cada um de nós. Eu pregaria o evangelho, enquanto me tolerasse eu ficaria. Eu não aceitaria demanda, nem barganha alguma com o conteúdo da palavra a ser anunciado, mas também não cometeria nenhum ato suicida. As minhas decisões foram minhas. Eu não as transfiro para ninguém e ninguém se sinta obrigado a viver as liberdades de consciência que eu, segundo a minha fé, vivo. E sei que não pode ser algo que a pessoa simplesmente se ofereça para fazer, sem que carregue dentro de si consistências, raízes, espigões, convicções e profundas certezas. Entendeu, meu irmão? VNV TV, o canal é você. VNV TV, o canal é você.